Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a implantação de um novo regimento de cavalaria do exército brasileiro em Roraima, uma resposta direta às ameaças de Maduro de invasão da Guiana. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Quem acompanha o canal está bem a par das graves tensões ao longo da fronteira norte do Brasil com Nicolás Maduro, após a realização de um referendo no início de dezembro, avançando com a anexação no papel de todo esse equibo, uma região que corresponde a 74% do território da Guiana. Com essa anexação por decreto, Maduro também criou um novo estado venezuelano, colocando um militar no governo e anunciou que irá transformar em venezuelanos todos os 125 mil cidadãos da Guiana que vivem naquela região. Ou seja, em uma única canetada, Maduro violou duas das mais importantes e sagradas leis do direito internacional. No entanto, para efetivamente tomar posse daquilo que vê como o seu novo território, Maduro terá de obrigatoriamente invadir a Guiana, uma ação que, como expliquei em vídeos recentes aqui no canal, não será nada fácil, tendo em vista as condições extremas de geografia naquela região. De toda a fronteira oeste da Guiana, o único local onde é relativamente mais fácil atravessar uma grande força de invasão é justamente ao longo da fronteira brasileira, onde há uma predominância maior de planícies e campos com vegetação mais rasteira. Há, inclusive, uma rodovia ligando ambos os territórios, a BR-401, algo que não existe entre a Venezuela e a Guiana. Portanto, para Maduro atacar a Guiana com uma autêntica força de invasão, composta por algumas dezenas de milhares de tropas, o caminho mais fácil seria justamente pelo território brasileiro. É, obviamente, um cenário cuja realização beira o impossível, pois obrigaria Maduro a invadir e atacar o Brasil. Mas, se Maduro efetivamente atacar a Guiana, seja através da floresta, por via aérea, ribeirinha ou pela costa, mesmo que o Brasil não seja diretamente visado, o risco de sofrermos algum tipo de dano colateral é grande. E mesmo que os combates não se aproximem das nossas fronteiras, há também a grave questão dos civis fugindo da guerra. Quando dois países lutam, os civis são os que mais sofrem, e por isso, aqueles que podem, tratam de se afastar das zonas de conflito. Portanto, se houver guerra, o Brasil, que recentemente recebeu centenas de milhares de venezuelanos, fugindo da crise gerada por Maduro, poderá receber, novamente, centenas de milhares de refugiados, tanto da Venezuela, como também da Guiana. Há, por isso, diversos cenários que podem acontecer, no norte do Brasil, se Nicolás Maduro cumprir as suas ameaças, e invadir a Guiana. E, em alguns desses cenários, o nosso país pode ser afetado, direta ou indiretamente. E foi para se preparar para esses e outros cenários, que o exército brasileiro oficializou a implantação do 18º Regimento de Cavalaria Mecanizado em Roraima. Tratou-se do resultado do processo de expansão do 12º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado de Boa Vista, que triplicará a sua estrutura. Era um projeto já bem antigo, iniciado em 2009, e que estava previsto para ser concluído em 2025. No entanto, tendo em vista tudo o que relatei aqui, o exército brasileiro acelerou a sua implantação, concluindo-a nesta sexta-feira, 8 de dezembro de 2023. O 18º Regimento contará com cerca de 600 militares, distribuídos em três esquadrões de cavalaria, e um esquadrão de comando e apoio. Uma estrutura que será equipada com blindados, que estão sendo deslocados do sul e do centro-oeste. Dentre os veículos do novo regimento, está o Guarani, considerado um dos melhores blindados de transporte de tropas, 6x6 de todo o mundo. Complementados por veículos como o Iveco LMV BR 4x4, totalmente adaptado para a realidade do combate na selva. Mas o reforço da presença militar brasileira no norte, não se limita ao 18º Regimento de Cavalaria, com outras unidades sendo também ampliadas. Como o 7º Batalhão de Infantaria de Selva, e o 1º Batalhão Logístico de Selva, sem nos esquecermos também, da recente criação da 22ª Brigada de Infantaria de Selva. A região amazônica é das mais estratégicas para o nosso país, algo que fica bem evidente em momentos de elevada tensão como o atual. Por isso, visando proteger aquela região, o exército brasileiro se posiciona com meios mais adequados, ao combate móvel blindado moderno. Siga as notícias e as novidades do Mundo Militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição. O curso de operações na selva é um teste eficaz. Então, não tem como a gente não exigir ao máximo dos nossos alunos, porque eles em operações, eles serão exigidos. E serão exigidos até mais, porque eles estarão conduzindo homens. Eles são comandantes de fração, comandantes de companhia, comandantes de pelotão, comandantes de grupo, e eles têm que estar muito mais habilitados a conduzir esses homens. Três, dois, um... Por mais que você tenha se preparado antes de iniciar o curso, tenha tido um bom preparo físico, uma boa alimentação, chega nesse momento com poucas horas de sono, muito exercício físico, alimentação ali regrada, a carcaça começa a ficar mais cansada, e as atividades normais, que antes eram mais fáceis, eram rotineiras, hoje em dia elas já são um pouco mais desgastantes. A Amazônia é uma das prioridades do Exército Brasileiro, tanto pela sua posição estratégica e pelas suas riquezas minerais, e de toda essa gama de diversidade que nós temos aqui na área. Então, nós precisamos não apenas ocupá-la, mas defendê-la da melhor forma. E o curso de operações na selva, ele é esse curso, voltado para essa defesa na plenitude. Pesada que mal caminhava, Selva! Aqui a gente aposta a prova, aqui nós fomos testados, somos exigidos, e temos que corresponder à altura, senão não sai guerra na selva. Não passa pela minha cabeça, até hoje, perdi o desligamento do curso, porque eu vim aqui com o foco de se me tornar guerreiro de selva, e só saio daqui formado guerreiro de selva. A nossa Amazônia, a nossa floresta equatorial, aqui, ela praticamente é 48% do território nacional. Então, em 1964, o SIGS foi criado, e desde então, há 54 anos, ele forma os nossos militares, com o objetivo ali de especializar esses militares, para o combate na selva, realizar também experimentações e pesquisas doutrinárias, voltados para a defesa da nossa Amazônia.